Oi gente, tudo bem? Bom, meu nome é Bruno Black e eu estou esperando vocês no dia 20, 20 de outubro, é lá gente, no Festival Internacional Seis Continentes. Nós esperamos vocês e toda a vibração para que o seu dom nos mova, nos faça feliz. Eu tenho um lema, se tens um dom, seja. Lá eu vou lançar meu livro Pertos e Ganhos e eu espero que vocês gostem de tudo isso. Um grande beijo para todos vocês. Até logo.